Desde o início de fevereiro, o governo federal já investiu mais de um bilhão de reais na compra de insumos de saúde. Entre os produtos estão álcool em gel, máscaras e respiradores. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou novos leitos de UTI. 497 novos leitos de unidade de terapia intensiva foram habilitados nos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás para atender pacientes graves da doença. Somente em abril, o Ministério da Saúde criou 2.258 leitos no país. A solicitação é feita ao governo federal pelos gestores locais, que garantem a estrutura para o funcionamento dos espaços. O Ministério da Saúde repassa o valor que será destinado à manutenção dos serviços. Também foi lançado um endital para a contratação de mais 2 mil leitos de UTI volante para atender aos pacientes que apresentam gravidade nos casos do novo coronavírus. Esses leitos são de instalação rápida, entre 7 e 10 dias. Ao todo, 540 estruturas desse tipo já foram instaladas no Brasil. Neste mês, o governo federal também entregou 272 respiradores produzidos por empresas nacionais. E a expectativa é destinar 14 mil nos próximos 60 dias.